Vamos Celebrar Amizade Um amigo é uma estrela a brilhar Vamos festejar amizade Dá mais gosto com amigos cantar Vamos festejar amizade Dá mais gosto com amigos cantar Vem daí amigo, não digas que não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas que não Porque os bons amigos estão no coração Vem daí amigo, não digas que não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas que não Porque os bons amigos estão no coração Vamos Celebrar Amizade Um amigo é um ser maior Vamos festejar amizade Amigos vão à vida outro valor Vamos Celebrar Amizade Com amigos vamos mais além Temos bons amigos de verdade É a maior riqueza que se tem Temos bons amigos de verdade É a maior riqueza que se tem Vem daí amigo, não digas que não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas que não Porque os bons amigos estão no coração Vem daí amigo, não digas que não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas que não Porque os bons amigos estão no coração Vem daí amigo, não digas que não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas que não Porque os bons amigos estão no coração Vem daí amigo, não digas que não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas que não Porque os bons amigos estão no coração Vem daí amigo, não digas que não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas sim não Porque os bons amigos estão no coração Vem daí amigo, não digas sim não Estar com os amigos é tão bom Vem daí amigo, não digas sim não Porque os bons amigos estão no coração Ora está, muito obrigado Obrigado